Olá pessoal, eu sou o Adriano Martins e vamos continuar a montar o Dyleon Transformável PerpetCraft No último vídeo paramos nessa parte, vamos continuar daqui Começando por essa peça Vamos colar essa parte aqui Passa cola Observe que esse lado mais reto fica virado para fora O outro lado Aqui embaixo ainda está solto Agora vamos colar essa peça aqui em cima Vamos colar essa peça Vamos colar essa peça Está quase pronto Assim, agora vamos juntar essas duas Colocar essa aqui por dentro Vamos colar essa peça Agora aqui em cima Vamos colar essa peça Vamos colar essa peça Vamos colar essa peça E aí Vamos colar essa peça E ficou assim, vamos deixar assim por enquanto Vamos passar para as próximas peças Essas são daquelas peças que ficam por dentro E servem apenas para dar rigidez à peça Música 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 Essa fica assim E vocês montem as outras quatro Música E agora vamos passar para essa Música 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 E está pronta E vocês montam as outras três Música Agora vamos juntar essas duas Podem ver que já está com acabamento Música 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 Vou pegar um palito de dente Música 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 Vamos testar essa articulação, e aqui está. Eu vou cortar um pedaço desse palito com a tesoura. Vou colocar um pouco de cola, fica assim por enquanto. Vamos voltar para essa parte, agora vamos juntar essas duas partes. Coloca assim, de lado. Abaixa. Gira, cuidado. Música Vamos fixar essas partes. Música São cinco delas. Música Eu vou passar cola aqui. Música Vamos colocar aqui dentro. Música 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 E essas duas mais finas, vão ficar aqui embaixo, desse lado e desse. Música 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 A próxima peça a ser colocada, é essa daqui. Música Essa parte maior é a frente, essa menor é a parte de trás. Música Música Vou passar cola nessa aba maior. Música O ideal é fazer essa parte, com a turbina para fora, para garantir o encaixe e a colagem das peças no lugar correto. Música Música Agora aqui, essas abas, que ficaram aqui por dentro. Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 Do outro lado é a mesma coisa. Do outro lado é a mesma coisa. E agora vamos colocar a parte da frente do pé, que é essa peça aqui. Vou fazer as dobras. E vamos colocar assim. Vou começar por essa aba grande. 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 Agora aqui na frente. Vou começar por essa aba grande. Vou começar por essa aba grande. E ficou assim. Vocês podem observar que aqui ficou bastante espaço, pouco. Podem ver que amassa fácil. Por isso a importância dessas peças. Essa maior vai ficar aqui dentro. Essa outra menor. Vou colocar aqui na parte de trás do pé. E agora é só fechar essa parte de baixo. E agora é só fechar. 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 E agora vamos colar essas peças. 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 E agora vamos colar. 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 E agora vamos colar.